O amor é um sentimento livre de amor. Liberte-se dessas ideias primitivas de amarração. Isso é horrível, faz mal para sua alma, faz mal para os seus pensamentos, para sua caminhada na terra. É impossível contar o amor de alguém. É muito triste amarrar a alma de alguém eternamente ou por um tempo na sua. Liberte-se de tudo que possa desviar o ciclo natural da vida. Você vale muito mais que um pacto ou uma magia desse nível. Não se permita. Essa semana eu recebi a seguinte mensagem que eu tenho vontade de printar. Eu faço amarração. Eu li de novo. E de novo. É inacreditável que as pessoas fazem amarração. É inacreditável. É quase que um crime. Um trabalho espiritual é para elevar o nosso fluxo energético, para a nossa saúde. Um clareamento a gente faz para a nossa conexão com o astral. Um trabalho para a entrada de dinheiro, um clareamento para a entrada de dinheiro, ou para que abra os nossos caminhos no amor. Agora, amarração. Que vergonha, não é? E tem gente que faz isso. A gente não pode ter preconceito de nada. Mas, gente, é vergonhoso, não é? Porque como é que você pode fazer com que uma pessoa se apaixone por alguém? É como ressuscitar os mortos. Não se faz. Não existe o amor. É uma coisa que não é. Que é de dentro da alma. Que é de dentro do nosso coração. Como é que é amarrar uma pessoa? Como é que é forçar uma pessoa a gostar da gente? Que feio. Não gosto. Não gosto nem de ouvir. Ah, Andressa, mas você fala que não tem que ter preconceito de nada. Ué, você não tem que ter preconceito, mas você tem que ter senso. Senso de certo, senso de errado. Você pegar e fazer com que o outro se apaixone por você. Ou por ameaças, ou por amarração, ou por qualquer raio que eu parta, não dá, né? Gente, vamos pensar melhor sobre isso. Vamos pensar melhor sobre isso. Porque eu tenho certeza que muita coisa, muita coisa vai mudar na sua cabecinha. Vamos se dar valor e respeitar a decisão do outro.